Vamo pegar a reposição... ARIUS De nada ai viu Arkhan Gema de Veneno de Dragão A Gema de Veneno de Dragão foi encontrada na garganta de um drago lendário Helor Gondrax A criatura se engasgou com a pedra enquanto voava e estatelou-se para a sala de andar dos raflis na hora da ceia Sou um cefador por natureza Parece que o infame... Infame assassino chefe A Shashin foi decisivamente derrotada Sendo vítima da sua própria malignidade Derrotou o sumo cefador Snitch Chante de sucesso de ações de herói mais 4% na região local Atributo Espreitar Pro Axiotio Ok Muito bom Aqui vamos colocar agora Mais uma munição Essa munição nem acaba na batalha Velocidade Se os inimigos não podem ver, não podem acertar Se os inimigos não podem ver, não podem sobreviver Justo Aqui vamos colocar Deixa eu ver Ajado de vento de novo Vai dar para teleportar agora E eu não tenho interesse em pegar essa província aqui Então... Vou acampar aqui por enquanto Arcanso Se se importar também você não vai conseguir bater Então Ai que exército patético Parece que é rei da tumba jogando O exército Tá ai o exército que emboscou Todas as outras vezes Todas as outras vezes que eu usei o exército que emboscou Ele ficou comigo depois que ganhou Só que agora ele ganhou e sumiu Será que mexeram nisso? Pode ser hein? Tá aqui Tá aqui minha cara As irmãs Vocês não vão pegar o pináculo pelo visto Eu não quero pegar a província pela metade O mod de comprar não está funcionando Então... Vou ficar aqui guardando as províncias para rebeliões Que vão surgir O Arcan não entendeu nada mano Não entendeu nada O Arcan estava lá se preparando para a guerra Porque ouviu falar que tinha alguém vindo atacar ele Só que ai como os caras assassinos Eles estavam escondidos Ai ele não viu nada Ai veio outro cara que fica escondido E atacou o cara escondido Ai foi briga de dois escondidos Sem ninguém ver nada Então ninguém viu nada da briga A briga não aconteceu Mas a briga acabou Tá ligado? Então do nada o Arcan está vivo Do nada assim Essa lamandancinha vai ser um pouquinho mais demorada de liberar Porque precisa ser level 4 aqui Então preciso colocar crescimento Melhor o porto Ordem pública não porque já está de boa Melhor a cidade e aumenta o crescimento Então vou melhorar aqui Vou gastar o crescimento Mas eu vou conseguir coisas para aumentar o crescimento ainda mais O grond está de boa ai né Pode melhorar aqui a Torak Para colocar coisas para dar mais dinheiro E aqui melhorou Obsidian Haganeth melhorou o negócio do dinheiro Acabou o dinheiro Quem diria que para melhorar o negócio do dinheiro Vai dinheiro O Zang é os Estados Unidos com base em todo mundo Com copas prontas para atacar qualquer um a qualquer momento É tipo isso Olá amigo eu vejo que você precisa de um pouco de liberdade na sua região Eu vou marcar todas as áreas que a Moraph está andando com as mesas emboscadas Você aqui pode vir até Aqui Palácio da Ruina não está difícil de pegar Ainda mais com o tanto de jejum de tonalado forte que você tem ai Poderia ter colocado por calangos e camaleões Inclusive tem que liberar Saurio para recrutar Esse daqui Eu vou ter que colocar em outra cidade pequena Pode ser aqui Vou tirar esse daqui Porque aqui é construção level 3 Ocupo espaço é desnecessário Pode melhorar o porto Obsidian aqui que vai dizer a maltenção de Saurios Foxy ótimo Próximo Próximo alvo Destruir o senhor aqui do radar que é um esquisito Ou esse cara que está me saqueando Vou pegar o cara que está me saqueando que vai me dar tesouro Olá tudo bem? Vejo que você está perdido aqui meu cara Norsk Norsk fica lá para cima Vou ter que lutar porque né Tudo isso de mamute está afetando minha resolução automática Ok Vamos lá ficar bem pertinho deles Tenho certeza que eles vão adorar Fica do lado do pozo da Serp aqui Se ela vai para cima da gente já viu né Estou meio apreensivo de usar você também em orácula Porque né Esse cara vai vir putaça aí Infantaria Só fica escondido amiguinho Só fica escondido amiguinho Olha o bicho piruleta Eita Agora sai fora Os mais rápidos que esses guerreiros femurs aqui que eles tem Eu tudointoais Eu acho mais rápida Vamos ver se consigo acertar um Meteoro Predict aqui Atenção, Meteoro Predict, a caminho O Serp caiu, o Mamute também está caindo Sai dai rapaz, sai dai Bataria, volta mais Sai de perto do Gigante, sai de perto do Gigante Gigante com intenções malignas Bicho piruleto do lado do Mamute Bicho piruleto do lado do Mamute Vamos conseguir alcançar a gente, fake news isso aí Impossível de ter alcançado a gente É bom, mais um Só perseguir agora Persegue, persegue, persegue Exército aqui, fuga e rilha Anda e atira Vem cá Acho que mais um derruba Acho que o outro vai fugir Tá com muita vida Um foi, caiu Próximo, se bem que tem bastante espaço ainda Eu confio Esse é um monte de técnico com slow, tá dando rápido pra caralho hein Agora É, fugiu Paciência, paciência, quem tá fugindo aqui do mato? Tem passão na vinha aqui Só tem um Reposição Tá aqui não Beleza Tá feito Veneno do sapo vagalume, estreito das glândulas do detalhe Um sapo vagalume Esse veneno tem que transformar até mesmo o menor ranhão em uma ferida fatal Tá Você já tá dando de veneno né Tem que ir pra repor a vida do camaleão Quem que poderia usar esse Acho que você né meu querido Você não tem dano de veneno Aí vai ficar monstrão Reposição de baixas Manutenção reduzida pra montadores de terradontes Carnossauro, trocordonte e saúrio pavoroso Aham Alcanço de movimento Põe isso aqui da redução de manutenção pro saúrio Embora não tenha nenhum saúrio Mas eu aqui não consigo pegar Saurio é bem suado hein Você que tá precisando de infantaria né meu querido Lanceira a gente já tá cheio Vai servir por enquanto 14 mil depois dessa missão Muito dinheiro que essas missão dão Aqui é o que? Vinho? Vamos botar um vinho Pode melhorar essa daqui pra colocar depois muralha Aí aumenta isso daqui Bosque morto melhor o porto pra dar crescimento Ilha dos ursos Melhor esse daqui Melhor esse daqui A área pública tá estável Altar de escuridão suprema Level 3 pra colocar a guarnição Nagaronde Esse aqui é level 3 E aqui é a Graef Pera, cancela isso aqui então A Graef Aqui Vou cancelar mais umas coisas aqui porque Tem um negócio da Graef pra construir ele que é muito melhor Esse daqui Ainda vai subir quase 300 Tamo indo Mano como é que você não bateu ali ainda Tólic Como é que você não bateu nos caras aqui ainda Tólic Que vergonha da profissão aí velho A gente ajuda aí velho A gente ajuda aí velho A gente ajuda aí velho Eu tô surpreso que nem busquei ninguém aqui ainda dos rios da tumba Porque tem dois versículos de fora ali Já vi coisa que você nem imagina que não nasceu pra saber É uma excelente frase Aliás de defesa Eu vou fazer com as irmãs Eu quero essa minha crush né Eu quero essa floresta Meu lagarto Tudo lado a lado Só a galera de gente boa Mas eu também não quero ver o que vocês estão fazendo né Por favor Cadê aliados Eu quero ver esses horóis mexendo Ok Você subiu de level Pode montar no Terradont Esses gigantescos répteis voadores Tratam-se de predadores perigosos Com garras afiadas Bigos pontiagudos E agilidade surpreendente Eles são capazes de avistar a presa a longas distâncias Faz sentido né Já que tá voando Melhor esse daqui Oxiótio Penúltimo ponto Vai hein Velocidade de novo Acho que é uma pena que não vai dar pra liberar essa aqui Uma explosãozinha Mas tudo bem Importante que eu peguei manutenção reduzida ali Já está baratinha Vamos pra última missão aqui agora Pera, cancelou a última missão? Acho que o radar se matou É isso que tava mostrando ali O radar se matou aqui Olha lá Era o cara que tava passando aqui ó Ele aqui Na verdade ele tá vivo Ué Por que foi cancelada? Eu buguei agora Eu buguei pesado O cara tá vivo Tá aqui do meu lado E a missão foi cancelada A missão foi cancelada E tava no tempo ainda hein Ok Foi cancelada Não tem penalidade Não vou reclamar Gastar aqui um pouquinho nessa província de baixo Acho que ela tá meio abandonada Acho que ela tá meio abandonada né Vou voltar pra minha região ali, dá licença Tirar esse daqui Cristal do outro capaceiro O cristal da mais pura noite Mas além do que essa é a prisão da parte decente do próprio capaceiro Qualquer coisa próxima pode se desfazer diante de sua aura perturbadora Bom agressor Um bom ataque Quer guerreiros experientes E superioridade numérica Consumidoras em várias batalhas ofensivas Ele tem mais 3 ao atacar De missão da hora de liderança Mais 20% ao atacar Perfeito Aqui em Dargoth Falei aqui fazer um negócio de escalango né Que tá precisando aqui Aqui a gente pode colocar crescimento por enquanto Eu preciso deixar a cidade level alta logo Pode colocar Reservas mágicas Mas O Opshot querendo dizer Que viu algo no Reino dos Lanets Coitado Exatamente Aquela frase dele da diplomacia Encaixa exatamente nisso Pelo lado de fora Só pra você ganhar XP da rebelião depois Tá Temos as salamandras Mas eu não tenho salamandras cian ainda Então o que a gente pode recrutar aqui Do que falta Deixa eu ver Dois dinossauros Máquina dos deuses Também muito difícil de pegar agora Ahn Striparodactyl Striparodactyl É mais fácil de pegar Só preciso achar um lugar Pra construir isso aí Que eu acho que é level 4 Grond Tá level 3 Mas o garoto também tá level 3 Mas o garoto também tá level 3 Então aqui teoricamente Seria mais rápido Pra esperar mesmo Ahn Aqui eu vou gastar meu santuário Que eu vou fazer aqui na Acho que a cidade antiga Minha fé na sua venda É uma boa Eu vou fazer agora Verga a morave tá aí De boa A venda Vou tentar apalhar um pouquinho A vida dela Então aqui eu fiz negócio de buscar Não fiz? Ahn Não fiz Por isso que nem mostrou ninguém até agora Tá achando de estranho? Os caras meia hora com o exército para fora Aqui nada acontece Feijoada Meu fé em você ganhou Ok Você por enquanto Não tem mais cidade da morave aqui pra pegar né Hummm Parece que pode defender aqui o placaronte pra mim Quanto aguardamos aí Nossa Nosso crescimento Próximo exército Acho que vou tentar montar lá na lustria Começar a desenvolver umas paradas de recrutamento lá Vai montar um exército lá pra chutar os scaven que tá lá Pode ajudar os anões que tão lá Os lagartos que ainda tão vivos Ó quem vem lá Se não é ele O Harkart tá mal agressivo nas campanhas né velho Tô achando surpreso isso O cara tá mega agressivo Ele provavelmente vai querer atacar você aqui na... A palada tá ruim né meu querido Deixa que eu resolvo esse BO Passa e vem aqui pra fortaleza O Harkart Pode encher de calangos só pra... Fazer volume no exército aí Aqui... Embora tenha esse recurso de pele que aumentaria meu comércio... Por enquanto eu gostaria de crescimento... Exatamente... Só porque é vórtex... Senão ele estaria... Provavelmente morto já... Provavelmente morto já... Harkart Pode melhorar essa aqui também pra aumentar a renda depois de tudo aí... Mais ainda... É que eu tô com duas construções aqui... Ah eu queria fazer um negócio de corrupção né... Lembrei agora... Fiz um negócio aqui errado... O Harkart O Harkart O Harkart O Harkart Não faz nada né... Fazer tudo... É... O Harkart Olha que a questão de recrutar Pterodon antes de zoom... E fora que tem um monte de exército na lista aqui ainda... Pra... Estar na frente... Então... Quedo fogo aí... Que uma hora velho... O que é ótimo, aparentemente ele esta indo para outra cidade Da para alcançar ele, não da? Olá Hakkart, eu vi que você esta com um monte de guarda negra de Nagarond Seria uma pena se ela fosse lenta Vamos ver, vamos ver Onde esta seus gélidos Tem aqui na direita Vocês podem até botar um pouquinho aqui gente Vocês ainda estão no alcance E aqui é para a gente cuspir na cara da Da Carabins ali A manteiga ali vai morrer Easy Peas, Lemon Squeeze Mas já foi Sai de perto com uma carta que esta vindo para o taço aqui Pode continuar correndo Pode continuar correndo O oráculo veio dar um apoio aqui O Axolat porque você não esta fugindo Meu filho do céu, não passa isso Oh my fucking god O que você fez, Exoate? Você se matou, velho Nossa, Exoate, você trolou muito agora Salvem ele, salvem ele O cara quis se matar foda ali agora Tá safe, tá safe Fiquei tenso agora, acho que ele ia morrer total Foda para a segurança das suas fileiras aqui, meu querido Ele ainda tá meio bugado, mas ele tem que ir Ele tá muito doido aqui, velho Zack Pronto, você vai dar uma ajudinha pra ele Agora volta, por favor Olá, tudo bem? 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 Olá, meu oráculo, ele está morrendo Ele está morrendo, ele está morrendo Ele está morrendo, sai daí, oráculo Deu deus de todo mundo Deu deus de todo mundo morrer aqui na minha batalha hoje, hein? Não, derrubou, velho, vai ser mó bonito Agora derrubou Agora derrubou Agora derrubou Agora derrubou O legal Ola, rapaz, respeita o homem, velho Ele está em marcha, não precisa perseguir ninguém não Reposição, eu quero entender porque a reposição não está funcionando para os generais Isso ai, isso ai Eu não vou parar aqui para repor pelo exército porque eu sou mal Eu refuso essa insolência Primeira coisa, aumentar essa aqui Segunda coisa, é esse daqui E acho que, como eu já vou ganhar a habilidade dessa construção aqui Eu acho que eu deveria trocá-la De ferro e espinha Porque eu já vou ganhar dessa construção, essa habilidade de santuário Se o outro der outra habilidade Deixa eu confirmar aqui antes de eu demolir Já que aqui eu não consegui ainda Aqui eu ganhei santuário e aqui eu ganhei santuário de sotek E santuário de sotek deve ser interessante Fora que dá resistência projétil E armadura pra cacete Então Parece deveria ser interessante Vamos ver esse daí Pico do tiro também vou fazer esse daqui Aqui Hummm Acho que aqui é melhor fazer o contrário Força da arma aqui e aqui eu faço a armadura Já que ali não tem ninguém Só quero a habilidade do negócio de sotek Fica rápido Fica rápido Fica rápido Fica rápido Fica rápido Será que dá pra gente chegar ali? Eu acho que tem mais exército ali né Mas vamos na moralzinha Falas da arma ainda pode colocar a guarnição Não 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 Negaronde Vamos melhorar esse crescimento aqui Aí tá show Crescimento agora tem que ir voar hein Por favor Mais alguém fazer comércio que eu não fiz comércio ainda que gostaria? Falha agora ou se arrepende depois, Delirion Ok então, vai se arrepender depois né amigão, só avisando Cadê minhas missões? Jogo você demora muito pra me dar missões novas Já estão prontos Tá aqui embaixo Qual que é o próximo jogo que eu tô devendo? Tem o que mandar aqui Do Islã de Fogo né, vamos fazer o Islã de Fogo Cadê? Quarta geração O nome dele é... Barditch Ou Embrazado Três versos pra ele assim que possível E daqui tá meio difícil puxar alguma coisa, não seja calandros por enquanto A gente pode tirar essa condição aqui de... Crescimento, ou eu tiro de ordem pública Porque crescimento é bom Tem Belião que tiver aparecendo, a gente cuida aí Você vai ficar quietinho aí mesmo, Croc Segura O inimigo foi além e percebeu sua emboscada Mas tá ruim ainda, tem que melhorar Se você tiver emboscada tem que melhorar Mas os exércitos parados tá funcionando ali, velho Deixou o exército parado na mão do oxiódico Você começa a tomar ataque, velho, a regra é clara Eita Habilidades ancestrais Seus calandros descobriram técnicas de construção perdidas Enquanto estudavam vagas antigas e recente descobertas Que poderiam erguer rapidamente pirâmides altas e seguradas grandiosas A cidade tem tudo o ilustre e não vem em tais estruturas a elas Geralmente é muito demorado a conseguir esses edifícios Mas você fará uso dessas novas técnicas? Hummm Cara, reduzir o custo É, faz, mas todas as construções é bom Já pode melhorar isso daqui Aqui pode colocar crescimento na HF, eu acho Se bem que não, põe negócio pra ganhar dinheiro Com o custo aí não precisa de tanto crescimento porque eu tô fazendo ela só pra dinheiro Pode melhorar esse aqui também Aqui pode melhorar esse Vou vir aqui, tanto faz, melhorar agora não Não muda nada o recurso Aqui pode aumentar esse daqui pra dar mais recurso Mais dinheiro Aqui o negócio de corrupção que eu falei Esse daqui Já que a corrupção tá noventa por cento, né Hummm, como eu já fiz negócio de dinheiro aqui Eu vou fazer um santuário de sotec só pra Imaculada E aumenta a renda É, ali no posto dos visões eu não posso fazer ali não, velho Tem outras coisas que eu preciso construir aqui também É, posto dos visões libera bastante, né Hummm Mas aqui eu não posso construir posto dos visões não, velho Em oxiótico eu posso, não entendo Posso as visões Aqui, pode colocar isso aqui de aumentar o dinheiro da província A província que tem ouro Que adora o ouro Vamos avançando aqui A gente não alcança ali ainda, vem até aqui Espero que dê visão da cidade, ó Vamos saber quem tá cuidando ali Tá, não é um exército muito grande, mas deve ser... Elite da Elite É, tô aí que tem caso que eu tirar canefe ali O Senhor não se moveu, mas deve estar acampado no jogo, deixa ele acampado quietinho Tá cuidando ali até ter... Varnição É, pera aí, eu preciso melhorar a posição ali também, hein Tive uma boscada nos reis da tumba Tira esse daqui Melhor esse daqui agora Esse aqui também é dois mil Então peraí Cancela esse daqui Depois eu melhoro isso Melhor esse aqui é quanto? Dois mil também Peraí, revendo custos, revendo custos Tira essa E aqui coloca essa daqui E leva o máximo também Acabando com a vida deles Pode fazer um nível um dessa Se ficar parado aí já sabe né Morath Por acaso agora foi o rei da tumba aqui Aqui a resolução automática leva mais hein Espera só melhorar a construção pra você ver Calangos infinitos saindo da terra lá O Sr. Crook se move Deixa ele se mover Inclusive por falar em Sr. Crook se move Ele pode se mover pro meu exército É só eu vim aqui pra Shot you Não tô fazendo esse ferrar em Mas o que eu tô fazendo aqui é Ensinando eles que ficar parado na província Não é uma ideia muito boa O que é essa fulgão? Vamos ver o que tem aqui Ok, muito caso de Arganef Mas dá pra ganhar então Um sacrifício válido Tá feito Ganhei pequenos objetos Pode colocar aqui Aterramento E... Tem laminadontes aqui? Não precisa colocar a guarnição de qualquer jeito Pode tirar esse aqui também Nossa, tem que conseguir fazer o rito da glória primitiva Até se eu quiser Mas, né Haja manutenção Agora pode melhorar esse aqui sim Esse aqui também Mas deixa eu voltar aqui pra baixo Na cidade deles Aqui É só pro exército local, né Tem renda de spoiler pós-batalha também Que seria bom Pode tirar esse aqui, ó Esse exército aí Vai atrapalhar vocês um pouquinho Morath Tira ele daí Eu tô avisando Já avisei que vai dar merda Melhor esse daqui agora Hum... Esse aqui libera tecnologia também, né Determinando o grande plano O que é que faz isso aqui, ó Camarão das estrelas Aumentar a renda gerada Pelas construções também na província Já que esse aqui é que tá me dando mais dinheiro Nada mais justo Gronde aqui também pode fazer uma dessa Melhor a grande arena Quem avisa amigo é No caso eu não sou amigo da Morath Mas tá avisando Só dando aquele toque básico Eu fiz muito exército aqui agora E eu tô com um monte de exército parado Não tem nem o que fazer aqui Ir na garonde, mas Só ir atrás da Morath Mas pra isso tem que ter mais de montar a galera aqui Acho que esses dois carinhas aqui Você pode colocar no seu exército Vai ficar quatro cavalarias Dois chifrudos Dois piqueiros sob gélidos Me dá missões novas Jogo, você tá me segurando No meu progresso Será que a Morath Será emboscada? Não E será que o exército Será emboscado? Vamos ver Foi emboscado Só que tem demorado Deslanesh Demorado Deslanesh é foda Mas calma Assim que terminar as construções A gente briga Morath Por enquanto Só tá partida da cavalhã Esse aqui também pegou Plau Tava começando a campanha com o Império Peguei o Franz Daí consegui confederar com o Stirland Então ia pra cima dos Von Kars Pra pegar o bom Da Isabela de regeneração Mas é impossível acontecer A Verlande só resolveu criar uma vida Criar vida Geralmente a Verlande morre Pros orcs da Ordem Dos magos Ou pra Von Kars Mesmo assim Mas dessa vez Não, ele só bateu nos orcs Como também bateu nos rupios Na hora que eu ia atacar Daí perdi o bônus na minha frente Ah, esse negócio de formar bônus E atributo Eu nem me preocupo Mó rolê Pode colocar esse daqui Esse daqui Também com a opção que é alta Tá, aqui que tá level 4 agora Pode fazer esse daqui Pode fazer esse daqui Dos dinossauros E deixa eu ver Daria pra liberar mais oráculos Desenvolve-se 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 É, eu vou precisar fazer isso aqui De qualquer jeito Então faz E aumenta o crescimento Que vamos precisar Desenvolve-se 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 E aqui Tá pronta Próxima batalha A gente tenta lutar Contra os reis da turma Não é que é um mega exército Mas com as habilidades novas Só faz A gente conseguir fazer o estrago E o Tarion A cor comercial Bora Seria engraçado Se ele tivesse entregado Que emboscada Nesse exército aqui E eu tivesse emboscada Emboscada deles Tá, vamos ver Qual é que é As habilidades novas Que a gente tem aqui Embora não tá aparecendo aqui Mas teoricamente Deveria estar Vamos ver Ah, a habilidade está aqui Santuário de Sotec Dá um veneno de Sotec Com dano periódico Tirando velocidade E velocidade investida Não oferta tropas aliadas Grande área de efeito Interessante Isso aí que você me mostra Jogo Deveras curioso Vamos cercar aqui O maço que a gente conseguir deles As fantarias Mais fortes Me vão brigar Com a fantaria deles E lanceiros Podem brigar Com Os arqueiros deles Dá pra colocar alguém aqui? Não, né Essa arma de emboscada É complicada Tem muito bloqueio Pra você atacar Começa Começa Vem pra cá Aí vem pra cá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vocês andam aqui Atira com os guerreiros de neia cara Vem pra cá Agora eu quero ver se vai durar 45 segundos Essa batalha Parece que o meu chat Tinha caído de repente Aí Mas a live não caiu Eu quero pegar bem esse aglomerado aqui Vamos ver, vamos ver Nossa, dá pra focar 3 vezes A batalha não rolasse tanto tempo Santuário de Sotek Vou jogar aqui Vou colocar uns calantes acertadores aqui agora Explosivo nas costas deles Qual o problema, rei da tumba? Aí apelou Aí apelou Não sabe brincar Não desce pro play O cara invocou um Shabit ali Essa infantaria já desistiu aqui já Quase inteira E olha só que voltou agora aqui Opa, dá licença Mais calango Boa tarde, senhores Tudo bem Você tem um luto para ouvir sobre a palavra de Sotek? E aqui a gente joga o veneno de Sotek E aqui a gente joga o veneno de Sotek E aqui a gente joga o veneno de Sotek Acho que acabou Sim, esses bombas deixaram o meu exército um pouco forte Valeu, Daktak Valeu, Daktak Valeu, Daktak Valeu, Daktak Valeu, Daktak Mas veja só que coisa Olha só o que eu tenho aqui Se não é mais uma unidade de calangos Opa E aí, velho, beleza? Vamos matar e devorar Sangue frio novo Os sinais estão claros A guerra eterna mais uma vez guina a favor da Lustga Aqueles que buscam desfazer o progresso do grande plano Ganham força e proeminência É preciso anular os planos deles Você prefere encher seu exército de guerreiros Ou convocar um herói sauro ou calango Para dizimar o inimigo friamente A qualquer preço Quero gerar um novo herói Que vai proteger meus sacerdotes lá Veio missão nova, hein, finalmente O Axiote tava ficando entediado já Eu podia ir pro Palácio dos Príncipes antes, né, mano? Deve fazer a missão aí Deixa eu ver como é que tá o tempo das missões Opa, vem a missão difícil agora Missão difícil Caçar saqueadores Tem duas missões difíceis Agora tá vindo coisa interessante Esse aqui é médio, né? Agora tá vindo coisa interessante Cadê os saqueadores? Deixa eu ver o exército deles Esse aqui é o exército difícil, aparentemente Será que o Axiote sofrerá Para bater nesses exércitos difíceis? Eu acho difícil Os baruntes Vou aqui pegar o Palácio dos Príncipes Antes que eu tenho tempo ainda Ainda bem que eu não sei quanto que vai demorar Para repor essas batalhas aí, mas Uma coisa que eu tô na dúvida é Será que eu preciso bater com o Axiote? Preciso, né? Preciso falar pra derrotar o exército Sei lá Claro, cara, onde melhor aí que eu preciso colocar a guarnição Aqui embaixo Tá tudo certo já, né? Visibilidade de regiões adjacentes Amiguinho, depois do seu feito heróico aí De atacar eles Partiu Já fez sua parte Não tem muito o que fazer Com o exército no meio da província Que tem dois full stack depois O Pinarco tá estabilizando aqui já Só precisa de guarnição Aí dá pra sair daqui Negar onde Pode colocar a guarnição aqui Melhorar esse negócio aqui dos Saurios Aqui Nessa província aqui de cima Não dá pra melhorar ainda o negócio do dinheiro Então não faça nada Aqui Muralha E aqui melhorar o Pilar Negro Só precisamos trocar esses seus calangos Aqui Esse calangos e esses Sauros aqui Tem que trocar esse exército O resto tá Tá funcionando até então Não achei nenhum exército por enquanto Não conseguiu pegar a gente aqui na corrida Mas tá muito bom Missão do Croc tá feita Também Agora E Mas a Amoraf Aparentemente tá nem aí Se ela apanhar e voltar machucada Já sabe o que pode acontecer Uma fatalidade Dois calangos numa moto Dois calangos numa moto Cara Eu vou voltar de novo Porque é engraçado Desculpa Eu não consigo aguentar Gente O mesmo mapa Torto lá pra gente buscar Vamos lá Vamos ver o que conseguimos fazer Aqui Grupo dois Aqui 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 Os calangos são mais rápidos Vem pra Por trás aqui Pra chegar O meu general que eu demorei pra colocar Porque eu esqueci de posicionar Ele vem aqui Começa Vai pegar a guarda da tumba Atira na guarda da tumba Atira também na guarda da tumba Vem aqui Atire qualquer coisa Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Calangos Vem pegar arqueiros Esquece a carruagem dele Por enquanto Let's go Let's go Let's go Let's go Tem uma catapulta aqui Seria uma pena se ela deixasse de existir Uma fatalidade que seja Atenção 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 O veneno Tá durão Olá senhores Voltamos Sim, nós mesmos Os calangos do explosivo Boa tarde Família Res��면 Do intensely Família Resolv Me da Minha Minha Basicamente Minha 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 An Minha 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 stencil Fortängen Texas Fort masks Final Matt Mutant memories Mas hole burdens Vem pra cá ajudar aqui ó, o Xabit tá chato, você pode pegar os Arqueiros, parece que Eu liberei mais calangos, veja só que coisa, ninguém esperava por isso Ok, eu esperava que vocês fosse mirar aqui, mas tudo bem Veneno Doente Amig al.. Lá haste Tor E veja só, eu tenho mais um Kalango Aparecendo atrás as pessoas do maior estilo O Maiu Amor, Shindeiru O Maiu Amor, Shindeiru Tá ligado aquele meme do cara que tá mirando num cara, que tá atrás de um cara mirando num cara, que tá atrás de um cara mirando num cara Aí de trás desse cara tem um cara no telhado mirando nesse cara que tá mirando nos outros dois caras É tipo isso, é um Skaven invoca rato, aí Kalango invoca Kalango atrás do Skaven O Skaven invoca rato atrás do Kalango que invocou atrás do Skaven Aí depois vem Kalango que invocou atrás do Skaven que invocou atrás do Kalango que invocou atrás do Rato É tipo isso, agora, jogando com esse cara aqui É tipo isso, é tipo isso, um Fight Club Eu